Música Muito boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar nesta terça-feira dia 19 de agosto No programa de hoje quem faz um som ao vivo é a banda Buffalo Red lá de São Leopoldo A banda se formou em 2002 e lançou seu primeiro disco em 2005 Agora eles estão em processo de produção de um EP para ser lançado ainda este ano Também no Radar desta terça-feira vamos ter a participação do Rafael Almark fazendo um som E falando sobre seu trabalho musical no quadro Estúdio Radar E quem nos manda uma dica musical é o músico e compositor Tiago Rubens Vamos de música ao vivo para iniciar o Radar de hoje ao som da banda Buffalo Red FALSE! 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 Tchau! 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 Muchacha! Everyone! E calma, leve esse milagre de uma vez que desapareça Porque eu não te quero, mas talvez um dia eu te ligue e te mande alguns locais Nas fantasias eu já não quero saber realidades Eu não posso aguentar minha coleção que vira preferida que já não existe mais E sem falar, não vai ter nem último tempo E as contas eu consigo nem pagar No mês passado foi lá, nós chupei minha Até os canecos ela conseguiu quebrar Eu sinto muito, então querida, desse jeito não vai dar pra te aguentar Eu sinto muito, então querida, vai embora porque eu não te quero mais Eu vou embora, vai Sume, sume, sume Sume da minha vida, sua desgraçada Vai É isso aí, esse é o som da Buffalo Red Daqui a pouquinho os caras voltam pra bater um papo e também rolar mais um som no radar desta terça-feira E o músico e compositor Tiago Rubens passou por aqui e tocou alguns sons do disco Transa Que é um clássico do Caetano Veloso A gente aproveitou a vinda dele na TV e pediu uma dica que tu confere agora no radar Olá galera do radar, quem fala é Tiago Rubens Também aí teremos o quadro que a gente mostra artistas novos que é o estúdio radar E é isso, já vou adiantar pra vocês, hoje a gente tem a Buffalo Red Ontem a gente tinha a Play Sound que é uma banda que faz um som pop Por exemplo, amanhã a gente tem a Revogar que é uma banda de metal Na quinta Vandetas e na sexta Vulgaz Esse é o radar, dentro do programa a gente tem uma diversidade cultural e musical muito grande também diariamente Então não sai daí, a gente faz um intervalo e já voltamos com mais radar